Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, é aquele adeus na unida, você marcou a minha vida, viveu, morreu, na minha história, chegou até medo do futuro, da solidão, e minha porta bate. E eu, para, 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 gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, eu vou no luxo dessa sombra, eu sou em vez de se passar, e na parede do meu quarto ainda está, seu retrato não quero ver, pra não lembrar, descer a terra e me mudar, lugar qualquer que não resista o pensamento em você. E eu, para, 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 gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu, para, 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 gostava tanto de você.